Boa tarde, hoje vou fazer mais um bolinho do tema natal, acabei de fazer um agora, esse aqui é o outro vai ser vermelho, verde e amarelo, recheio de ninho com negresco, para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite condensado, 170 gramas de leite, meia colher de margarina, meia colher de farinha de trigo deixa eu ver, uma colher e meia de leite em pó, isso para cada camada, viu o que eu fiz aí que eu dei, simples coisa de negresco, ficou ninho com negresco em cada camada chantilly amena, corante super vermelho da fab, o azul e o amarelo da fab vou usar ali os bicos 4B, o bico 104 pétala, o bico 35 da Wilton e o bico perleiro pequeno o bico 2C também, vou colocar aqui assim, começar com o bico 4B, foi o que eu usei no outro bolo agora a ponto mesmo, eu acabei de fazer o outro bolo o bolo todo que apareceu para o Natal, foi tudo diferente, pequeno porém, a maioria diferente do outro então dá para gravar, declarações diferentes, vou mostrar para vocês aí simples, básico e fácil de fazer assim, eu sempre faço do meu jeito, eu pego e tento fazer do meu jeito os detalhes desse são diferentes deixa eu separar aqui para não dar bagunça isso aqui eu fiz um colher porque o outro passou do ponto de chantilly e como tinha um pouquinho dele ainda, eu fiz um colher para não perder o ponto também agora só espalhar aqui direitinho tá bom, só de passar aqui eu sei que não vai ter problema não tá leisinho, eu sei que fica normal só alisar aqui tenta fazer parecer porque o cara mandou uma forma bem alta e fica os detalhes são diferentes o jeito de confinar é diferente porque como o bolo é alto, acaba e fica mais espaço entre uma decoração e outra essa aqui não é capaz de na hora eu mesmo mudar o jeito de fazer já é capaz de fazer já vai ver muito o jeito Blue Star número 1 eu gosto, é o que eu mais gosto é ela para trabalhar assim vai ter os dentinhos rasos, ela pega direitinho que é a espada fica o leisinho direitinho deixa eu separar para não sujar aqui vou pegar de novo e então eu vou pegar de novo e aí 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 a marca da espada aí a marca ficou eu coloquei a 10 em cima eu acabei tirando a espada e não vi que ficou a marca ali assim ali para o conserto e aí 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 vou fazer o O verde. Vamos ocupar aqui para não bagunçar. Vamos partir para o verde. Deixa eu tirar aqui assim. Quero um pouquinho de branco então. Eu vou deixar um pouquinho só de branco ali. Vou precisar dele. Só que antes de eu fazer o verde. Eu vou tirar um pouquinho do amarelo. Porque ele é só um pouco amarelo. Vou usar o da Fab. Se eu coloquei um pouquinho. Fez muito. Só que esse muito que eu fiz. É o que eu vou fazer o verde. Aí eu vou pegar o biquinho. Vou pegar o... Hilton 35. Dá o Hilton. Vou tirar até um pouquinho dele. O que soldado eu faço no outro bônus que eu vou usar. Aqui eu vou colocar o azul da Fab. E é para aproveitar a cor. Tá bom? Olha. Aí ficou aqui um azul mais azulado. E agora o que eu faço? Agora eu coloco o amarelo. Como ficou azul azulado, o que eu faço? Coloco um pouquinho de amarelo. Ou o verde azulado. Azul azulado. O amarelo traz o verde em volta. Tá vendo aqui? O verde bonito. Se achou que colocou muito corante, coloca um pouco de leite condensado. Tá vendo aí? O verde bonito. Cadê o leite condensado? Cadê? Tá aqui. O bico pétalão 104. Vou fazer só duas só camadinhas aqui. Porque o bolo é baixo. Então eu não posso fazer mais de duas. Aqui, ó. A parte mais grossa, pro lado do bolo. Semana eu tentei fazer mais pra frente. Só ficou ruim a posição. Acabou ficando feio. Então eu vou fazer igual tá aqui assim. Aqui eu tenho a posição melhor pra poder fazer. Fazer. Mais um. Esse aqui é um bico que tem que ter paciência, viu? Faz devagarzinho. Sem desespero que faz certinho. Eu começo bem e acabo desesperado depois. Não aguento aí pra acabar louco. Pronto. Eu vou tirar aqui de novo o verde. Esse eu não vou usar mais hoje. Eu vou pegar agora o 4B. Se faltar aqui, eu quero um pouquinho daquela amarela ali, um pouco branco também, então... Olha certinho. 4B. Acho que faz... Estou aqui. Estou aqui. 4B. E aí E aí E aí E aí Tá longe, tô pegando pra meio lugar. Precisa de um pouquinho só mais de verde, isso aqui eu vou fazer primeiro, o César é o que, é ter feito primeiro o branco de cima ali, ao que sobrar, eu farei o verde, então eu vou pegar esse branco aqui, vou fazer logo em cima, ao que sobrar, eu faço o outro verde, o outro se quiser. O certo é fazer o primeiro branco, aí eu sei que ia sobrar e ia ficar normal. Aqui é o 2C, tá bom? 2C da Celebete, é muito bom esse bico, gosto muito dele. Aqui é pra simbolizar a neve. Tá bom, meu? Deixa eu falar de um medo, porque eu não quero um junte, né? É o que sobrou aqui, vai ser fazer o verde. Vou tirar esse pouco mais o verde, vou tirar esse pouco que tava certinho, que eu tivesse feito antes, que também. Dá pra tirar esse novo, não, né? Essa qual, vou não. Essa vermelha? Hã? Não. E o verde, qual vez é qual? Aí que a boja tudo. E eu só vou fazer de igual, hein? Eu vou fazer um pouco, outro bico ali. Ah, tá tudo bico. Tem pra lá, né? Pode. Vou misturar aqui, já falei com o que terá que eu vejo, hein? Pronto. Tá meio azulado aí, né? Vou usar aqui uma decoração, porque eu não tenho muita coordenação de motor ali, hein? Mas vou tentar, ok? Só rapidinho mesmo. Pode ser uma daquela sacolinha mesmo, pra isso aqui, né? Pra ter melhor esse cara aqui. Aqui é o bico, perleiro, um pequeno, ó. Vou tentar fechar ele. Ele vai ser aqui a frente. É assim mesmo. Achei que ficava toda tremida. Não, não. Olha aqui, o bico, o Hilton, 35. Aqui. Sobrou a chanteira ainda. Se tem que fazer amarelo, você vai ser um pouquinho amarelo. Deixa eu ver aqui, eu vejo aqui na frente. Deixa eu ver. Vou querer aqui, pra não tampar os bolinhos, pra eu pôr com o desenho. Ficou bom, né? Legal. Tá aqui, ó. Meu primeiro Natal. Também postei esse estopo lá na minha página, Isaac, do Boto 3 também. Deixa eu ver como eu vou tampar. Acho que tem que tampar um. Deixa eu ver se... Vou tampar aqui, fica as duas na pontinha aí, pé ali, ó. Árvore. A bonequinha que ela mandou, eu não achei igual. Então, eu peguei uma, que eu achei que iria ficar boa. Eu peguei aqui, eu peguei aqui, eu peguei aqui, eu peguei aqui no biscoito do Negresco. Por isso que aperta assim. A bonequinha, eu não achei igual. Aí eu baixei a mão que eu achei que ia ficar boa. Luna, três meses. Cruzou por trás. Cruzou por trás. Aqui, ó. Pra ficar não sendo as duas na ponta, eu vou por aqui assim. Aí tem aqui um bichinho. Ó. A reina. Deixa a reina, né? Também não achei igual. Aí eu vou achar isso aqui, ó. Mãe. 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 Olha a tampada. Ela tampada, não pode vir ver igual, não. Aí ficou aqui assim, ó. Tá vendo? Ficou bem legalzinho, bem bonito, viu? Meu medo de ficar tremendo ali, não ficou bom, ficou tremendo não. Deixa eu mostrar aqui. O bichinho um pouquinho mais fino ficaria melhor, mas tá bom. Então, muito obrigado, viu? Fique com Deus. Ensino as neves. Boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.